Olá, meu nome é Vanessa. Eu vim aqui falar um pouquinho pra vocês do que o método está representando pra mim. Primeiramente, eu quero agradecer ao Gerson por ter dado, estar disponibilizando toda essa estrutura pra nós. Quero agradecer também a Marcela, que sempre está nos respondendo nos e-mails, sempre nos auxiliando. Primeiramente, gente, eu quero colocar pra vocês que o método é fantástico. É tudo aquilo que o cursinho internamente faz, porque o cursinho não te dá toda a forma de você estudar, ele simplesmente te explica a matéria. E essa ilusão que eu tinha de que pra passar em qualquer concurso, qualquer tipo de prova, você precisava fazer cursinho. E na verdade não é. A verdade é que você precisa do que o Gerson está colocando de estratégia, de estrutura, de motivação. Além disso, ele nos oferece também uma estrutura psicológica, uma estrutura fantástica, que eu só tenho que agradecer. Mudou totalmente a minha forma de estudar. Na verdade, eu modifiquei toda a minha forma de estudar. Então, eu só agradeço. E recomendo pra todo mundo mesmo, que me pergunta como que é, como que não é. Vale a pena, lógico, e no início eu fiquei receosa. Porque no mercado há muitas formas de você aderir a qualquer tipo de curso, que na verdade não é nada daquilo que você está buscando. É uma propaganda, podemos dizer assim, enganosa. Então, desde o princípio que eu vi o primeiro vídeo dele, eu não tive dúvida quando ele abriu a turma. Eu realmente busquei, estou cada vez mais agradecida por isso e por ter conseguido uma forma melhor de estudar.